Esperado por você Vem aí a oitava caminhada solidária Rio de Janeiro do Peste Um momento da explotação, pra ver sua família É um domingo diferente, um domingo bem mais gostoso E dia, 17 de julho, a partir das 7h30, concentração e 9h Caminharemos a família reunida, família Rio, com a sua família Vem conosco na caminhada solidária Rio de Janeiro do Peste Vem aí você, caminhando juntos por um mundo melhor Obrigado